SECÇÃO 67 DE OS SONETOS COMPLETOS DE ANTER DE QUENTAL ESPÉCTROS Por Anter de Quental Espectros que volais, enquanto a custo adormece o momento, E que, inclinados sobre os meus sonhos curtos e cansados, Me encheis as noites de agonia e susto. De que me vale a mim ser pura e justo, E, entre combates sempre renovados, Disputar dia a dia à mão dos fados Uma parcela de saber augusto. Se a minha alma há de ver sobre si fitos Sempre esses olhos trágicos, malditos, Se até dormindo com angústia imensa, Bem os sinto verter sobre o meu leito, Uma a uma verter sobre o meu peito As lágrimas geladas da descrença. 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 O que é isso?